A nossa equipe está na cidade de Osasco para conhecer o Armando Júnior. Ele é neto de contador, filho de contador e também escolheu essa profissão para a sua vida. O empresário Armando começou a trabalhar com 15 anos de idade no escritório de contabilidade de sua família. E foi nesse momento que ele descobriu seu talento para o negócio. E hoje já se passaram mais de 8 anos que ele abriu seu escritório aqui na cidade de Osasco. E o seu objetivo é fortalecer a cada dia mais o seu segmento aqui na região. E depois de estabelecer a sua empresa, ele tem como objetivo se tornar uma referência na região. Assim como a sua família na grande São Paulo. Tudo começou na verdade com o meu primeiro emprego. Então eu nunca tinha trabalhado, meu primeiro emprego foi um escritório de contabilidade. E ao longo dos anos fui despertando cada vez mais o interesse. E aí sim decidi me tornar um contador. A partir do momento que eu me tornei um contador, eu decidi empreender. Decidi então abrir o meu escritório. E nesse momento, para você se destacar e para você se solidificar no mercado, você precisa ter os diferenciais. Então nós colocamos sempre como diferencial o que? Transparência, credibilidade, confiança, agilidade, atualização legal, que nessa área demanda muita importância para isso. Então basicamente foram esses fatores que nos solidificaram no mercado. E ainda segundo o Armando, empreender no Brasil não é uma tarefa fácil. É preciso ter muita força de vontade e saber traçar o caminho certo dentro do setor. Pender no Brasil, no meu ponto de vista, não é uma tarefa muito fácil. Por quê? Por causa da alta carga tributária que nós empresários temos que assumir. Crise política, instabilidade política no país, falta de incentivo. Enfim, não é uma tarefa realmente fácil. Porém, quando você é empreendedor, que você está disposto a ultrapassar e vencer esses desafios, com certeza torna-se prazeroso e consequentemente fácil. Ele também relatou para a nossa equipe que o mercado é concorrido, porém ele é promissor. Mas é preciso de investimento e para manter o crescimento, tem que pensar em planos futuros e também em estratégias de negócio. Não é um mercado fácil de se trabalhar, é um mercado disputado, é um mercado que demanda investimento em pessoas, em tecnologia, em mídias sociais atualmente, consultorias, enfim, necessita toda essa preocupação e é o que cada vez mais a gente procura implantar, por exemplo, aqui dentro da contabilidade Sigma para se solidificar cada vez mais nesse mercado competitivo. A expectativa de crescimento, sem dúvida nenhuma, é a melhor possível. Trabalhamos duramente para cada vez mais atender da melhor forma possível os nossos clientes, solidificando no mercado e buscando a referência no atendimento no que diz respeito à contabilidade no geral. Então, essa é a nossa expectativa de crescimento para o futuro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti